Pega esse telefone e me liga Volta pra minha vida Era só pra ficar E a gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer Eu quero ser novamente Aquele beijo quente quando a... Oi gente, aqui é o cantor Wellington Carvalho, tudo bem com vocês? Tô passando pra fazer um super convite pra vocês, hein? Olha só, dia 7 de maio eu vou estar fazendo uma super live em estúdio Um show incrível que será exibido pelo meu canal no YouTube Que é www.youtube.com.br Wellington Carvalho, OFC Conto com todos vocês porque essa live será em prol da campanha Juntos por São Gotardo Que ajuda a Santa Casa de Misericórdia de São Gotardo Vamos juntos, quanto mais essa live fazer sucesso Mais a gente vai conseguir ajudar a Santa Casa de São Gotardo Um grande abraço e até dia 7 de maio, hein? A dona dieta de amor Tô num regime dela Ai, ai